Salve, salve, rapaziada! Temos aí, ó, temos um de carro diferente hoje, temos um de caramba com o Tinoi, não, não é Tinoi, tá de caramba, não é Tinoi, tá de caramba, vou ensinar ele como é que se viagem no carro, e aí você tá doido, só B.O. pro Domingano, ele lá em registro buscar o caminhão do Luiz, que eu, infelizmente, o pai do Luiz veio a falecer, e daí ele vai ter de ficar em casa pra assinar uns B.O. lá, arrumar uns negócios, vamos tombar aqui agora, meu Deus, aí eu vou ter que ir lá buscar o caminhão dele, aí sobrou pro pai aqui, né, eu vou ter que reduzir agora, como é que faz? Chama, chama na bota, o dinheiro ali, como é que é a arma de natal? Tá, mas tá na reserva? Tá na reserva? Tá na reserva? Lá, não, vai esquecer, cara, não vamos longe, cê tá doida. Ah, eu achei que o Domingano ia ser de boa, assistindo filmezinho, deitadinho, que nem eu tava, mas me lasquei, é não danado. Vou lá buscar, quero dar ali daqui pra lá, com o pé no porão e voltar com o pé no porão. A média é tua mesmo, e a da morte é do Luiz, então já era. Olha os gureis, não, olha que fácil, vamos dá-lo. Olha os gureis, cê viu? Bota o balanão, tipo, mano, charuco, carudinho, delay, é, Deus do céu. Vai botar ali, que é os gurinhos. É o olho olhado, é pra parar a vida que tá subindo. Ai, 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 cara, meu Deus do céu, velho. Eu vou enlouquecer aqui, hein. Ontem eu tinha lá, já pegamos uma fila lá no Manecão, foi vir pra cá. Pra registrar. Cheguei às sete e meia, meia-noite. Não, às sete e meia, às dez. Aí, fomos lá, peguei o caminhão, traquei esse pneu que tinha que trocar ali, pá. Aí, meia-noite, encostei aqui nessa fila. Meia-noite. Meia-noite. Agora é oito e vinte. Nossa senhora, meia-noite, até agora parado assim, vai parado de nada, né. Nem, olha, tu é louco. Tomou uma carreta de produto químico. Ah, certo. Eles trancaram num pedaço de carretil, hein. Tá bicho feio, olha. E aí, pra acabar. Então, eu tô eu aqui, esperando aqui, liberar pra almoxar pra casa. Nem sei se eu que vou lá descarregar o caminhão do Luiz, sei lá. Vou direto pra casa. Tem que descarregar o meu também, o meu também tá carregado lá. Aí, eu não sei se o Gabriel vai descarregar o meu, eu vou descarregar esse, assim. Então, o que tu vai dar? Dá o braço, mandar mensagem pra mim, o que ele vai resolver. É bicho feio, já. Dobliado, já. Olha, meus amigos, chegamos aqui pra descarregar aqui os tubinhos no fuscão. Ficão, trincou a roda de lá e essa daqui também, quer ver? Aqui, ó. Trincadinho. E a de lá quebrou também, trincou, que tá nesse teto ali. Que dó, né? Só de alumínio. Depois de trinco, os caras soldar, não adianta. Não, fica trincando direto daí. Cê tá doido. Ó. Estourou um pneu. Essa cor é bonita, né? Cê tá doido. Um azul clarinho. Ai, ai, ai. É pra acabar, né? Aí, o Gabriel foi lá e descarregar o meu. Eu passei por ele nos contras ali no contorno. Eu vou descarregar, te vou ver se... Certeza que eu vou lá pro pote. Tem que mexer em pneu, tem que mexer uma coisa arada. Cadê aí, borrachinha? Tá aí. Pô, tá barra. Esse pedal de cara vim descarregar agora, é pouquinho a coisa. Só uns tribunos. Tomara que descarregue já. Tá vazado uma vez, assim. Eita, carro longo na descrena. Aí, ó, graça a Deus, descarreguemos. Não nos levava a mexer nesse pneu aqui, nesse caminhão e abandonar isso aqui. Pegar o fardinho de vargas, se Deus quiser. Cê tá doido, moço. Odei ficar lidando com o caminhão dos outros. E os outros trabalham, olha. Tu, é louco? Nada melhor do que o cara tá num caminhãozinho, cara. Eu vou passar ali no coiso pra comer um pastel. Melhor pastel da região. Ai, 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 ai. O que que vai dar? O que que vai rolar? Agora, só vai roular. Agora, só vai comer um pastel aqui. Se eu ver, aí, hein, ai, ai, né? Não vai ser pra casa, sei lá. E qual vai ser, ó. Só sei que a boa vai ser comendo um pastel agora. E aí, sem presta, que eu não almocei. Tô torado, dá fome. Tchau, obrigado Aí ó, o lixo de ponder aí Meu Deus do céu Um lugarzinho mais ruim pra descarregar É meus amigos aí, ó Vendo aqui montar quatro pneuzinho novo Na tração do caminhão Tira o poeta Quatro pneuzinho novo na tração do caminhão do Luiz Só pra vocês terem uma ideia O valor ali ó 11.800 Quatro pneuzinho Aí te digo uma coisa 11.800 Vai levar quanto tempo pra faturar esses 11.400 Vou ver quanto é que está cada pneu Sei lá onde é que olha Não sei onde é que olha Vamos ver Dá pra seis Aí falo que a caminhão dá lucro Dá lucro Aí despejou Uma, duas Três Quatro Cinco Seis 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 De 1966 É isso Dá pra seis Tua De seis Meio Esse pneuzinho Já vão estar em meia vida Quase É pra acabar Tchau 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 Tchau